Põe pra mim e pra me enrolar Tentando uma canta na sala Puxo e me dançado Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De como fechar nesse bar A boca na sala de Deus Não vejo até se volta A boca na sala de Deus Só me dançado É campanheira de sinistro apagar Enquanto cê não for Eu tô larga das caixas Maldito o sentimento Que nunca se acaba Não vejo até se volta A boca na sala de Deus Só me dançado É campanheira de sinistro apagar Enquanto cê não for Eu tô larga das caixas Maldito o sentimento Que nunca se acaba